Salve nação Xbox aqui é o Kujol mais uma vez e bem-vindo a tudo Xbox Curtinho e vamos embora para as curtinhas um primeiro trailer de Tokyo 42 multiplayer mostrando como será o sistema de multiplayer deste jogo que chegará em breve para o Xbox o vídeo completo vai estar na descrição do vídeo e saiu o primeiro teaser de Lego Marvel Super Heroes 2 aquele jogo de super-heróis o dois agora teremos já um novo jogo então esse teaser e rapidinho teremos mais notícias dia 23 de maio de um vídeo acho que um vídeo um vídeo mais completo né então temos aí Lego Elos 2 nova DLC de Tom Chris Ghost Recall chegará em breve dia 30 de maio teremos mais notícias dessa DLC para Ghost Recall temos mais um trailer de Redult para o Xbox One esse jogo chega também em breve aí um jogo de nave corrida também maluco aí que você gosta de correr aí tá uma boa pedida o link completo desse vídeo vai estar na descrição do vídeo e hoje sai o novo update para Android do Xbox beta app que se você tem o app beta do Xbox no Android você agora vai poder trocar a imagem do seu perfil através do app ainda não tá liberado tentei ver ainda não mas deve liberar hoje para amanhã cedo assim que liberar eu vou estar fazendo um vídeo tutorial passo a passo beleza o Phantom Dust que tava se especulando que seria vendido a 20 dólares chegará ao Xbox One e Windows 10 amanhã gratuitamente então fica de olho aí em breve teremos aí o link para baixar esse jogo completo de graça e não fique de fora que hoje já começará as promoções da semana que contará com mais de 275 jogos na reta compatibilidade para o Xbox One assim que tiver pronto liberada a lista terá estará no link dos brazucas aqui na descrição desse vídeo qualquer coisa a mais um um vídeo extra mas o link vai estar nesse vídeo aqui também ou entrar no site do brazucas e fica de olho na notícia beleza espero que tenham gostado se gostou desse o dedo um like e compartilhe o vídeo se você ainda não é inscrito se inscreve aqui clique no botão do Sininho para receber as notícias em primeira mão aqui é o corjão aqui forte abraço tchau fui e aí